Ó a estratégia de louco Boa, ó ele fica bem paradão no escudo, cara, uma boa mesmo Só que eu tenho que... Cadê? Cara, o bicho sumiu Ué Ué Opa daí, começando aqui mais um vídeo de Yark, Prime of the Year E hoje, galera, vamos domar aí o nosso próximo boss, cara Faz um bom tempo que eu não dou um boss, né? Última foi a nebulosa aí, a nossa mantícora E hoje, bora domar o nosso próximo boss aqui da série, cara Qual boss vai ser? Eu ainda tô em dúvida entre dois Um Megaptex e uma Dodô Wyvern Porque são os únicos dois level alto aqui no mapa, beleza? É, eu queria domar um dragão, sinceramente Eu queria realmente domar um dragão, sabe que dragão, cara? Olha só Só tem o 200 e um 76, então não vai ser legal O Megaptex já tem um... um interessante Ah não, não é Megaptex, é um Dodô Reaper Falei errado, é um Dodô Reaper Dodô Reaper tem... não é Dodô Reaper? Dodô Rex? Você é Dodô Reaper, né? É, Dodô Rex, então Ué, cara Dodô Rex, só tem espírito Caraca, véi, o que aconteceu aqui, cara? Apex... véi Véi, Dodô Rex aqui Não é... uéi Eu tinha... eu juro que eu tinha visto um bicho top level 520 e poucos 56 na real pra gente domar, cara Sério Mas, galera, vai ter que ser o Dodô Iver Porque o Dodô Iver tem a certeza que tem o level 600 aqui Beleza? É... véi Tem outros bosses, né? Como o Broodmutter Só que o Broodmutter ninguém curte muito Ó, nem tá aparecendo aqui, aliás, né? Cara, como que é o nome da Broodmutter em inglês? Mas ele já é Broodmutter, né? Deixa eu escrever aranha, ó Aranha... aranha? Não, não faz sentido É porque a Broodmutter spawna no mapa e tal Só que... acho que conta o nome, beleza? Mas, galera, vamos lá Vamos mandar um nome pro nosso Karno aqui, rapidão Hoje, dessa vez, né? Teve muito nome criativo Não que as outras vezes não seja, né? Mas é que muito nome diferente do outro Acho que ninguém repetiu o nome, cara Dessa vez foi... foi louco Tá dando uma olhada aqui, né? É... vamos lá Deu o nome de Hellboy Muito legal, cara Muito legal Deixa eu ver se é macho É macho, ó Combinou perfeitamente, na real Muito nome, Hellboy, cara Muito legal O mestre dos anos tem o nome de Moranguinho ou Dentinho Morango ou Dentinho Muito bom Dentinho seria legal pra um coelho, né? Mas, ó Dentinho fica legal por causa daqueles dentinhos pra fora Fica bom também Fica bom também Muito legal O Dragão Rei deu o nome de Zumbinho Cara, do Planser Zombies, né? Muito massa, cara É... por causa dos bracinhos Top demais, cara Zumbinho O Aliezer Jesus deu o nome de Red Black Top o nome criativo O Master deu o nome de Aladar Master of the Earth Aladar 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 O nome egípcio Muito bom E é isso Hoje foi menos nome, né? E... top, cara Muito top Eu vi que teve bastante comentário perguntando Ender, qual mod que é esse de procurar o Dinos? Esse aqui é o próprio S+, galera O mesmo mod das estruturas que eu uso O S+, Stone Foundation É o mod de tudo, cara Sabe? É o S+, S+, você... É o... O nome desse controlinho aqui É o Omnichu do S+, ó S+, Omnichu Você usa ele colocando transmitter pelo mapa Ou fazendo aliança com uma tribo que tem transmitter, né? Que já funciona Mas vamos lá, cara O nome que eu mais curti aqui entre todos foi o Hellboy Hellboy Aí, ó Top demais, cara Véi O nome do nosso cara é o Hellboy Combinou muito, véi Porque... O Hellboy, cara É muito louco Já tinha no filme do Hellboy, véi Ih, lá, Google Mas, cara É muito bom mesmo Vou fechar aqui Aêêêê O server elemental abriu hoje Sim, galera O server elemental abriu hoje Sábado, dia que eu tô gravando esse vídeo, aliás Mas vamos lá, cara Vamos domar aquela... Aquele boss, né? O boss top de hoje Que vai ser a Dodo Ivory, né? Dodo Ivory? É, Dodo Ivory É... Consumíveis Kibble Mestre Vamos fazer essa Kibble aqui Um boss do Dodo Ivory Normalmente come muito, né? E eu vou colocar a fase 10 Acho que eu não vou ter recurso Nossa, vai faltar 10 artefatos Eu não tenho nenhum artefato Caraca, véi Eu tô pobre Vamos pegar, então, a bravinha Deixa eu ver se ela tá no meu inventário É... Eu vou guardar o Hellboy aqui, galera Pra ele produzir ovo Ah, sim É que ele produz ovo, sim Ó, eu já tenho alguns ovos aqui Apex, tá vendo? Eu tenho... Ah, sei que é boss Zegue Apex Caraca É aí que eu ganhei, né? Alguns Mas vamos lá Ah, a bravinha Não, esse é um que eu ganhei presente Ganhei presente Presente Vi presente Bravinha tá aqui embaixo Nebulosa Ó, a nebulosa eu vou usar hoje E esse não A bravinha Muito bom Bravinha Eu vou deixar até aqui no atalho Vai ser mais rápido, cara Porque a hora que a gente chegar lá Vai ser um... Um caos, hein? Vamos lá Cara, a nebulosa é muito top, véi Quase level máximo Vamos lá, cara E vamos atrás desse... Artefato Boss Artefato Eu sei que spawn a boss Artefato Aqui na frente Eita Um boss aqui Um spirit, na real Bem aqui Ou não, né? Porque não... Nossa, tem dois... Caraca, véi Olha esse lugar aqui, véi Que tá zoado Ah, mas tem um boss Artefato ali, ó Cara, será que eu consigo dar conta daqueles... Nossa, um Teresino aqui Um Fable Teresino Coitado Ah, tá dando uma base Nossa, cara Galera, eu vou... Vou tentar ajudar ele Tenho uma pequena chance de morrer Porque os bichos dão 60 milhões de dano 200 milhões de dano, assim, no máximo Os... Os... Os Bufonferox, né? Quando estão agressivos Agressivos não Quando estão selvagem Quando estão domados Eles estão... Dão muito dano também Só que não é ridículo, né? Pra eu pegar eles, galera Eu teria que... Nossa Nossa Tá, já deu 9 milhões aqui Sorte que eu tava longe, cara É uma porrada só Aí, boa Aí, boa Matei os dois já Muito bom Salvei a base dele, hein? Mas cadê o bicho? Ah, aqui Caraca, ele... Ele caiu Será que pega aqui? Ah, nem é pau Que eu vou ter que descer Galera, se eu pular aqui Ó, tem um Ivern Caraca, eu pensei que era domado, cara Eu jurava que era um... Um ômega domado, cara Ah, galera Eu esqueci de falar algo muito importante Eu deixo um like Escrevo você e compartilho Com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito a crescer E só bora, cara Batei a metinha, né? Que vocês sempre sabem aí De 600 likes e 150 comentários Vamos lá, galera Esse bicho que me desmonta, velho Então tem que tomar cuidado Na hora que ele dá um choque Aí Vai ser suave aqui Caraca, esse aqui é forte Ai, 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 ai Ai, vai matar ele, mata ele Ai, ai Nossa, deu certinho, cara Aí, ele me desmontou aqui, galera Nossa, olha lá Eu não posso acessar o bicho Ó, agora foi Mas perfeito, cara Deu no timing exato, velho No timing exato Muito bom É... Esses dinos de artefato, cara Sempre spawnam aqui, galera Ué, cadê o artefato? Cadê o artefato, cara? Ah, ele pegou aqui É... Três só? Pô, três é pouco, hein? Três é muito pouco Tá, tá ruim, hein? Galera, eu fui o seguinte Vamos... Ah, eu vou ter que pegar isso aqui Não posso deixar esses loot no chão, hein? Vamos atrás de mais, cara Na real, vamos atrás do... 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 Do Ivern primeiro Daí eu pego o resto, sabe? Enquanto o do Ivern tá lá desmaiado Por quê? Ele demora pra acordar Certo, se alguém for domar e tal lá Mas é muito rápido, cara Eu prometo Eu não vou enrolar Pra farmar esses artefatos Vamos ver onde tal do Ivern Minhas certinhas coordenadas Eu não sei ainda Eu só olhei ali Do Ivern É... Quarenta e três Nove e um Caraca, ele tá numa ilha Atrás da neve Quarenta e três Nove e um Nossa, tá bem no campo do mapa Quarenta e três Nove e um Caraca, velho Carrega aí, velho Calma aí, galera Quarenta e três Nove e um Não é na ilha do... Perigosa lá, cara Eu acho que é, velho Ah, é lá mesmo, cara Tá Olha, cara Essa ilha, galera É zoada Nossa, até trava pra chegar aqui, velho Muito bicho carregando Apex Poison Ivern Nossa Olha, não é aquele? Não O Ivern Falejante Tira o controle aqui, por favor Nove e um Nove e um Mais pra lá, cara Nossa, velho Tá bem no meio aqui Da bagunça, cara Meu Deus, velho Que zoado demais, cara Assim Véi Onde que ele tá aqui? Cara, é muito... Olha a Ordem Ivern Aqui é zoado demais, galera Eu tô com medo de Entrar mais aqui, né E alguma coisa Matar aqui Eu tenho que achar ele primeiro Tem tanto Ivern aqui, cara Serão é muito bicho Não é esse que... Ah, não Esse que é aquele caos Tá, eu vou ir, galera É pra cá É quarenta e três Quarenta e três é mais um canto aqui, ó Chegamos Um avião mais pra trás Deve tá aqui embaixo, cara Só pode Aham Não é nenhum desses aqui Não, cara Calma aí Eu vou sair daqui Galera, eu não encontrei Eu vou olhar um controle novamente aqui Não é esse aqui? Não Eu quero... A meu plano foi o seguinte Ainda eu tenho esperança de domar ele aqui Ele tá aqui, cara Quarenta e três Nove e três, né Real agora, né Nove e três Nove e três é mais pra cá Pelo menos é mais na beirada aqui, né Cara, ele tá aqui Ué, que susto Não, aquele Ivern Eu vou matar todo mundo aqui embaixo Ah, tem alguns bichos presos na parede Ah, que susto, cara Nossa, velho Nossa, velho Gritei aqui De susto mesmo Véi Tem uns bichos presos dentro da parede, cara Talvez ele Seja um desses, sabe Nossa, ele não morreu, cara Galera, esses... Nossa, velho A chance dele tá dentro Tá preso na parede, né É altíssima, galera Não, música de ordem O bicho deve tá perto aqui Ah, não Calma aí Calma aí, esse barulho é de... É e Primal, cara Nossa, Rex aqui embaixo, cara Olha que lugar zoado, galera Galera, eu acho que ele tá dentro da parede Ele só pode, sabe Porque não faz sentido Nossa, velho Eu tenho muito medo, cara Daqui Não faz ideia Nossa, é muito zoado, cara Isso aqui Tá, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar ele aqui Ou vou atrás de outro, né Porque tem outro no mapa Que não é tão baixo assim no level Até que é bom E eu já volto Véi Beleza, cara Olha só Eu encontrei, cara Ele é muito bugado, galera Ele tava dentro da parede, cara Ele realmente tava dentro da parede, cara Só que eu fui passando meio por perto Por parte de fora E ele me achou Daí ele começou a correr atrás de mim E deu certo Ah, não Aquele bicho lá vai... Nossa, cara Galera, desde que ele... Ó, pelo menos ele já saiu de lá, cara Daquela área zoada, sabe Se eu conseguir atrair ele mais pro deserto aqui Vai ser mais suave Nossa, cara Ele... Não sei se ele tá dando no meu player Por causa desse raio Eu acho que ele dá No meu player No meu personagem, né Olha isso, cara Velho, ele é muito zoado, cara Ele é muito lagado, galera Olha isso, cara Cada bater de asa dele, cara É um teleporte, né Meu Deus Eu nem sei o que eu uso aqui, cara Sério Eu tenho que começar... Nossa, cara É muito bizarro, velho Eu vou ter que pousar aqui Calma aí Burra o Ferox Ah, sorte, tá desmaiado É... Isso mesmo Ele vai... Ele vai matar, cara Na montaria Esse Temmin vai ser chato, galera Ok Ele tá na água E ele tá teleportando ainda Eu tenho que planejar alguma coisa Pra ele... Parar Ficar quieto, sabe Só que ele é muito rápido, cara Será que eu consigo prender ele Nossa senhora O bicho aqui atrás Nossa, cara É um boss que entra, velho Cara, uma porrada dele Eu já era, velho Sorte que eu vi ele Nossa, ele foi na água, cara Velho, o bicho entrou na água Aí saiu Tá Nossa, cara Ele é muito... Cara, ele Ele não tá bravo comigo, velho Olha essa base Touros negros Quem é tio Blackover, hein? Opa, ele ficou preso ali, ó Calma aí, calma aí Ele tá preso, cara Calma aí, galera Calma aí, calma aí Não! Ah, velho Tá, eu entendi Por que ele ficou preso É que ele ficou Travado no escudo, né? Isso é interessante, cara Se eu conseguir fazer Travar no escudo Eu consigo dar um tiro De flecha orange Só que eu tenho que estar perto O suficiente, sabe? Por exemplo, aqui, ó Se ele travar desse lado Cara, eu consigo pousar E o escudo não some, né? É, isso mesmo Uma estratégia, cara Eu vou fazer ele atrás de mim Aí, beleza Vem atrás de mim Trava no escudo Ó, estratégia de louco Boa Ó, ele fica bem paradão No escudo, cara Uma boa mesmo Só que eu tenho que... Cadê? Cara, o bicho sumiu Ué Ué Caraca, ele só Só sumiu, né? Não é possível O bicho sumiu na minha frente Nossa, cara Calma aí Só vou confirmar o negócio, galera Deixa eu ver se aquele Quento tá aqui Não? É, ele tá aqui Cara, o bicho Deu um... Véi Agora foi zoado o negócio, hein? Cara, ele foi vir pra cá Ele entrou em outra dimensão? Véi, eu tentei entrar aqui Também não vai Cara, o bicho sumiu, galera Ó, mas tem um boss de serfato aqui Pelo menos pra gente caçar, né? Ah, e acaba comigo, cara Pô, eu queria realmente... Eu realmente, cara Eu queria domar ele, véi Então, vamos matar esse boss de serfato aqui Mais serfato já pra gente, né? Véi, que triste Eu tô com aqueles artefatos ainda, né? É, se vir repetido Eu não posso carregar Infelizmente, cara Eu teria que guardar eles Mas, cara Zoado, o bicho sumiu na nossa frente E agora o que a gente vai fazer? É... Atrás do outro, né? Basicamente Não tem muito o que a gente fazer Ih, galera Lagoou aqui Ele vai me desmontar, galera Quer ver? Ó, vai me desmontar Aí, boa Eu tava longe o suficiente Aí, legal Cara, sorte que eu fui pra trás, cara Eu fui o mais rápido possível pra trás Pra ele não me desmontar Parece que ele não deu o artefato repetido Não, não deu Perfeito, galera É, galera Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou chegar na base lá Eu vou fazer esses artefatos que eu tenho Essas kibals que eu tenho com os artefatos, né? Tenho seis aí Acho que eu tenho seis É um pouco mais É seis E... Eu já volto Ok, galera Véi Tem um bufão correndo atrás de mim aqui Mas já parou É o seguinte É... Não encontrei Mais nenhum Dodô Ivone Aquele Dodô Ivone realmente Desapareceu Eu me lembrei de olhar no controle agora, né? É... Dodô... Opa DP não Dodô Ivone Só restou esse 536 Não tem outro, cara Eles só sumiram Entraram no limbo, né? Só sumiu Então aconteceu o seguinte Aconteceu não Vou fazer o seguinte Enquanto eu fui fazer as kibals Demorou um tempo Eu fui fazer... Meu Deus, cara É meu bicho, véi Cara, que susto, véi Sério Eu pensei que ia domar meu bicho É um... Eu encontrei o Megaptex aqui Level top até É... Esse aqui é top Eu... Olha, Vê Porque eu não sei por que abri isso aqui Eu... Eu... Fiz as kibals, cara Eu fiz as kibals aqui Fiz... 17? 17 kibals O bicho vai comer 14 É, eu fiz as kibals antes de... Procurar ele E, cara Perfeito Vamos lá Vamos começar a domar ele aqui É... Eu vou deixar ele com um torpor baixo Daí eu vou... Torpor baixo não Torpor bem alto Daí eu vou... Dar... Ah... O ferrão, né O ataque corpo a corpo da multígora Putz, será que pega aqui, véi? Ah, pega Que bom Aí, ó Ah, nossa Aqui vai ser bom, cara Se continuar assim Eu vi que tem um bicho correndo atrás de mim ali, cara Uma Apex É Magmar, né Só que eu acho que tá suave, galera Putz, aqui não pega, hein Aqui, ó Só leva dano, cara Oh, véi Para Boa, boa, boa Aí, ó, galera Perfeito Só fica parado aí, cara Ah Se mexeu Aí, boa 1 milhão e 800 Já, galera Esse bicho dá dano na montaria, galera Então tem que tomar muito cuidado Pra não Vacilar, né, véi Deixa eu ver se ele vai pra trás Não, não vai pra trás Tá, vamos virar aqui Ó, aquele bicho Sumiu Vamos lá, galera Ó, matei Ele tá spawnando um monte de macaquinho, né Cara, mas esse bicho é muito massa de domar, véi Esse Megapetegos aqui vai ser muito bom mesmo, cara Ele é um bicho Que não sei se vai substituir a bravinha, galera Mas vai ser tão forte quanto, sabe Em questão de vida Talvez até maior Ou não Tá com 23 milhões, véi Ele tem muito ponto em vida, cara Nossa, olha o dano que eu adorou nele, cara Com esses 400, né A sorte que não é dando mal Com esses 400, mas a quantidade, né É bem alta Nossa, cara Véi O bicho teleportou lá pra água, cara Nossa, ele arrompou Uma Fabon Mega Kellon aqui, cara Esse bicho é zoado, véi Esse bicho é zoado Torcer pra ele não querer ir na água, galera Sério Quando ele estiver correndo pra desmaiar, né Nossa, cara Mesmo ele não querendo ir pra água Ele tá indo, né Basicamente, véi Olha lá, cara Ele é muito zoado, véi A movilitação dele é muito rápida Muito rápida mesmo, véi Ah, véi Esse bicho aqui Acho que ele não montaria também Vou matar ele se ele vir atrás de mim Ali, ó Cara, ele é tão rápido Que às vezes eu me perco Eu perco ele de vista Galera Olha onde o bicho tá indo, véi Ele tá indo lá Cara, ele vai morrer Afogado Tentando matar esses pinguins Meu Deus, cara Um espírito mantículo aqui Do meu lado, cara Véi Sorte que ele não me viu Galera O bicho vai morrer afogado Me... Aí acaba comigo, né Cara A inteligência Foi em um nível tão gigante agora Ah, vou me matar aqui, né Basicamente é isso Que o bicho pensou Só pode, cara Deixa eu ver se eu pousar aqui Vai fazer ele vir atrás de mim, né Olha lá, cara Ele tá aí embaixo da água, cara Torpor dele não tá alto o suficiente Pra ele começar a fugir, galera Ele não tá alto o suficiente Talvez Nossa, o bicho aqui, véi Talvez Se eu consiga Desmaiar ele Lá embaixo da água mesmo Nossa Uma coisinha ali, ó Nem a pau, cara O mantículo achou ali A base do cara Mas como eu tava comentando Talvez eu consiga desmaiar O bicho aqui embaixo da água mesmo E fazer O seguinte É... Tomar o bicho aqui mesmo, cara Sabe? Embaixo ali da água Talvez eu consiga Se essa multícara não me atrapalhar, claro, né Vou matar só esses macaquinhos aqui Que são chatos pra caramba Aí, boa Mesotecos Aí, boa, já era Agora Deixa eu ver se ele tá com raiva de mim, galera Se ele tiver com raiva de mim Ainda é possível tirar ele Dali Vou dar um pulo aqui, ó Aí, boa Galera, o bicho bugou Tá vendo? Olha lá Ele entrou em modo... Entrou em modo O bicho tá em hibernação aqui, né? Mesmo batendo nele, cara Olha lá Ficou vermelho e coisa Rapidinho Eu vou dar um tiro de flecha origem E vou arriscar esse teme Ainda É... Aqui eu... Na real eu até poderia Ah, danado Vamos lá, cara O bicho tá aqui na água Olha isso, cara É... Sacanagem, né? Cara, se ele ficasse ali Pelo menos, né? Ali seria muito melhor Véi, que demora, hein? Flecha origem Ué? Ah, tá aumentando, cara Ele tá afundando cada vez mais, né? O bônus armadura É que o oxigênio dele Fica muito tempo Olha lá 99 ainda, cara Vamos lá, cara Ô, macaco Acorda aí, véi Cara, o dano dele é baixíssimo, né? Mas a vida pra compensar É ridiculamente alta Opa, tá aumentando muito rápido aí, ó Beleza Vamos lá Agora o seguinte Eu vou jogar 14 aqui Exatamente 14 Ah, nem vou precisar Fazer ele ficar com fome, galera Por causa da flecha origem Flecha origem Isso é bom Quando menos é tempo Vai domar mais rápido Mas a efetividade Ah, não A efetividade tá boa 99.9 Cara, vai dar um bom timing, cara Será que se eu travar uma O do do Ivern aqui embaixo Também vai dar certo? 99.8 Beleza, domou Domou Beleza Assim Não tem muito segredo Minha oxigênio baixou pra 90 Ah, tá 99 ainda, cara Suave, velho Eita, cara Tô preso aqui, velho Sobe Aí, boa Pulo aqui E é isso Foi um tema estranho No mínimo estranho, né? Bizarro, cara É... O bicho Eu queria se matar, velho Basicamente, né? Mas o grame de abatecos Galera, lembre-se De dar um nome pra ele, cara Um nome pra ele Importante demais, cara Um nome pra esse bicho aqui Vamos chegar aqui na base Um nome pra todos os bichos, né? Que eu dou um vídeo, cara Tá virando mania já É... Costume Muito bom Essa palavra é melhor É, vamos fazer uma célula Pra ele rapidão aqui É... Acho que eu nem aprendi essa dele Negaroceros Sarco Megaptecos Já aprendi Beleza É o Dr. Meganeiro Minigun Caraca, velho Que top Pô, isso aqui seria muito massa Fazer, cara Sério Olha, vamos lá Megaptecos É os itens bem fáceis até, né? Vamos lá, galera Cara, ele é full preto, né? Ele é full preto Que nem o nosso... Caraca, ele é preto De olho vermelho, velho Cara, o bicho é diferente pra caramba Olha só, velho Não, ele é bonito pra caramba Sério Preto de olho vermelho Calma aí Vamos dar uma porrada aqui, ó 38 mil Começou legal, né? Certo É um boss da classe basic É um basic Lembrando Mas é o que a gente tem que tomar, né? Nossa, a velocidade Pedrada Ah Ih, errei Nossa, cara Tem um delay gigante pra pedrada, hein? Aí Pô, velho Pedrada dele é chata, cara Sério Ele não é um spirit Nem um caos, né? Pra acertar facilmente assim a pedrada Ah Olha, você dá 55 mil, cara Dá um bom dano, velho Esse aqui vai Tancar bônus de casal, né? 39 Ó, o bicho tá sobreviveu, velho Caraca Velho O condal das habilidades são enormes, galera São enormes, sabe? São gigantes mesmo, cara Demora um monte pra ativar Olha lá Eu tô apertando um monte, cara Ele não vai Ó, agora foi 95 mil Caraca Ele começou com um dano muito legal Aqui, ó 35 Beleza 55 E 95 Bom, velho Eita Ó o golem aqui, ó Pedrada no golem Nossa, dá 60 Ó, ele dá 2 mil, cara Que errado Nossa Calma aí Eu dei 95 Não, eu dei 95 mil Cara, nossa Demora muito o condal, velho Condal realmente demora muito, velho Aqui dá 5 mil, né? É, ele tem esse outro ataque Aqui ele invoca? Ah, invoquei meus comparsas aqui Vamos destruir o bicho, cara Destruir o bicho Ô, velho E esse condal? Ah, calma aí Eu tenho habilidade Que deixa atordoado Que é essa daqui, né? É, deixa atordoado essa habilidade, cara Isso aqui é muito bom, galera É um tempo bem absurdo De atordoamento ali Dá pra matar fácil Um bicho que não tenha tanto Que não tanque tanto assim, né, cara? Porque esse aqui tá tankando pra caramba Mais ou menos uma porrada Deixa ele bola, cara Muito bom Cara Megapotecos é muito bom, galera É Eu vou upar bastante ele Eu não sei o quanto que multiplica A força dele, né? Cada upada Mas o bicho é muito da hora, cara Realmente Ele é muito da hora, velho Muito da hora mesmo Mas, galera Vou finalizando o sorte por aqui Deixa um like, inscreva-se Tchau, falou E até mais